Meu pintinho amarilho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos eles se escoltam Meu pintinho amarilho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos eles se escoltam Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarilho, cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho, com seus trazinhos eles se escoltam Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as águas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like E aí E aí